Você pediu e temos o quê? Parte 2 com o Super Rafael Cobra. E se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, tá aqui em cima e você tá perdendo aí a resposta do Cobra. Todo o ensinamento sobre a mentalidade dos homens, por que os homens somem, quando tá tudo bem, tá gostoso, tá indo, tá lindo. E aí de repente o cara esfria, começa a ficar mudo no WhatsApp, a coisa desengrema, sabe assim? E ele contou lá, no vídeo 1, então assiste lá. Cobra, vamos pra parte 2, você tá preparado? É paradíssimo, vambora. Tem uma pergunta aqui que é muito sensacional, mas antes deixa o like no vídeo, pede um like aí, por favor. É, agora, agora, senão a gente nem continua. Dá o like aqui, ativa o sininho, se inscreve. Se inscreve no canal, você sabia que a metade da galera que assiste meus vídeos não é inscrita no canal? Aí é vacilo. Cara, todo dia eu ouço isso da minha equipe, todo dia, mas tá bom, vamos lá. Ó, a pergunta é a seguinte, atenção, atenção, essa foi votada, pelo tempo a galera, o que vocês querem ouvir? Essa aqui foi votada. O que o homem pensa antes de assumir alguém? Escuta, e nessa mesma pegada, rolou a pergunta assim, qual é a cereja do bolo pra pedir namoro? Nossa, muito boa. Muito boa a sua pergunta, né? Palmas pra quem perguntou. Foi complexa, muito boa. Eu acho que o que o homem pensa pra assumir um namoro, né, pra entrar numa relação, eu acho que é justamente o contrário, ele para de pensar. E a mulher, ela tem uma atitude, ela tem uma postura, ela toma um tamanho na vida dele, porque tem aquele joguinho, né, aquela brincadeira de perdemos um guerreiro na roda de homem, né, o cara começa a namorar, perdemos um guerreiro, né, vai casar e tem o bonequinho do game over. Faz parte da brincadeira do universo masculino, porque eu acho que a mulher, ela foi treinada, educada, né, pra um casamento e o homem pra trabalhar, enfim. Então eu acredito que nessa hora, é a hora que ele para de pensar. Enquanto ele tá pensando, ele tá racional, você tá fora do jogo, entende? Você não conseguiu dominar, né, conquistar de fato. Porque o homem, ele pensa muito pra ser pai, se vai dar, financeiramente vai dar, no relacionamento ele... Ele pensa racionalmente, né? Racionalmente, racionalmente, total. Por isso que eu tô dizendo, quando o homem entra no relacionamento, é a hora que ele para de pensar. Então, é a hora que ele tá envolvido demais. E isso tem tudo a ver, e a cereja do bolo é essa autonomia que a mulher tem sobre a própria vida e ela não perde, né. Uau! A mulher boazinha é uma mulher que não é interessante. A mulher boazinha namora? A mulher boazinha tem um relacionamento incrível? Conta pra gente. Não namora. Namora, né? Não vou dizer não namora, namora. Mas o relacionamento, normalmente, é ruim. Assim, normalmente ela tá atrás, né, ah, por que você não me liga? Por que você fala assim comigo? Ah, por que você não me leva pra jantar? Ah, por que você... É aquela, parece que tá o gato correndo atrás do rato ali o tempo inteiro, né, uma busca. E isso pra mim não faz o menor sentido. Um relacionamento desse não faz o menor sentido. E aí, e tudo... Aguarda essa, assim, ó. Tudo e todos que você correr atrás vão fugir de você. Uau! Então, se você tá tipo, ah, eu te mandei uma mensagem, por que você não respondeu? Ah, eu te mandei, por que você não me falou? Ah, porque... Se você começar, fica a dica. Se você estiver nesse universo, sai fora ou corrija a rota. Isso não vai dar certo. Você pode ficar 20 anos com a pessoa, mas você vai ficar 20 anos infeliz. Então, e aí vem o lance da segurança, né? Ah, mas eu tenho um relacionamento. E uma coisa que eu brigo muito com a minha audiência e com as pessoas que passam por mim, seja um Uber que eu estou. Entre um relacionamento e dignidade, dignidade sempre. Toda vez que você escolheu um relacionamento, antes da dignidade, você já perdeu. Cara, você tá avaliando isso na sua vida? Para agora. Olha pra esse cara que você tá conhecendo agora. Ou o último que você conheceu. Dignidade tava ali? Existia ali? Isso era prioridade? Você tava realmente alimentando a sua dignidade? Ou você tava priorizando o relacionamento? Extremamente importante você tá ouvindo isso. E se de repente você identificou, putz, eu sou a mulher boazinha. Eu sou a que abandona a vida. Eu sou a que nem sabe por que é interessante. Tá tudo certo. Tudo é perfeito do jeito que é. E se você tá aqui agora, se esse vídeo chegou em você, não é à toa. Tem algo aqui pra você. Tem algo aqui, tem algo no meu Instagram. Se você não me segue, lá tem conteúdos diários. Tem algo talvez no Instagram do Cobra. Que vai contribuir pra formar essa nova versão que você vai colocar pro mundo. E que os homens vão enxergar a partir de agora. Tá tudo dentro de você. Algumas coisas soterradas aí por medo, trauma, vitimismo. Que é o mal da humanidade. Mas tá aí dentro de você. A mulher incrível, a mulher interessante. A mulher maravilhosa que um homem sonha em ter ao lado. Tá aí dentro. Tá na hora de tirar assim, ó. Sabe essa montanha de terra de areia aqui chamada trauma, drama e tudo mais? Vamos tirar isso daí. A gente pode te ajudar, beleza? Então segue aqui com a gente porque eu tenho mais uma pergunta aqui pro Cobra. Vamos ver? Bora. Ah, muito boa essa pergunta. Você considera importante ter padrão de vida semelhante ao seu? Por exemplo, nível de escolaridade, situação financeira. É importante, não é? Qual é o peso disso quando você tá conhecendo alguém? Cara, muito, 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 muito bom. Muito bom. Isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. E eu não concordo. Não concordo. Embora algumas distâncias. E nesse caso específico, eu não tô falando financeira. Que é a primeira coisa que a gente se prende. Tá? É o que mais dói. Principalmente pra quem tem menos. Tá? Muitas vezes quem tem mais não tá se importando com isso. Isso diz muito mais sobre uma insegurança tua do que uma necessidade da outra pessoa. Mas tem distâncias que em alguns pontos eu acho que faz as pessoas nem chegarem a se conhecer. Então, nível de escolaridade. É difícil às vezes você frequentar o mesmo lugar e tal. Mas eu não acredito nisso. Porque é... Você não acredita que seja um problema. Não acredito que seja um problema. Embora essas questões, elas podem fazer com que vocês não se conheçam, né? Você talvez não encontre essa pessoa um dia por conta de tamanha diferença. Mas uma vez... Mas uma vez que conheceu... Perfeito. Uma vez que conheceu... Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tá em eterna movimentação, evolução e crescimento. E eu acho que relacionamento é troca, é entrega, né? É ensinamento. Se você sabe mais em uma questão, o outro sabe mais em uma outra questão. Então, eu acho inclusive que essa é a beleza do casamento e do relacionamento. É essa troca e não o julgamento. Então, se você tem menos que alguém em alguma questão e essa pessoa te abandonar, ela nunca esteve ali. E tenha isso como livramento. Não tenha isso como um abandono. Tenha isso como um livramento. Essa pessoa não é capaz de te fazer feliz. Uma pessoa que não é capaz de ser fator de soma na vida de uma outra pessoa, seja ela qual for, mas aqui aplicada a um relacionamento, isso é um livramento na tua vida. Então, assim, se você sabe mais ou se você sabe menos, você está pronta para um relacionamento igualmente. De relacionamento, para mim, é entrega, Lu. Uau! E é sobre caráter, né? Não é sobre como a gente está. Porque tudo a gente está. A gente está emprego. Nesse emprego. A gente está nessa condição financeira. A gente está morando nesse país. E é o momento agora. E que amanhã pode ser outra coisa. Mas o caráter é aquele, né? Então, quando a gente está avaliando pelo caráter, essas coisas importam bem menos. Se a gente está avaliando por onde a gente quer chegar. Onde que a gente quer chegar? Talvez isso não seja o ponto de definição. Até porque... Eu acho que valores e princípios. Valores e princípios. Eu acho que é a primeira coisa que você tem que setar no relacionamento. A outra coisa é caminho. Se você sonha em ser mãe e o cara não quer ser pai. Eu acho que existe uma inviabilidade nesse casamento. E cada dia que você passa com essa pessoa. É um dia a menos na tua vida e na vida da outra pessoa. É um dia mais afastado do seu sonho. Do seu sonho. Então, é um dia a menos que você tem de felicidade. Então, tem algumas coisas que sim, tem que serem setadas no começo. E aí, mas não há conhecimento. Não há dinheiro. Não há status. E sim há valor, princípio e ideia. É muito louco porque, olha só, a mulher encontra um... Tem um cara. Tem um cara aqui. E aí, a mulher está pela vida dela e ela encontra esse cara. E ela olha para esse cara e, em algum momento, ela define que esse cara está aqui e ela está aqui. E que, para ele ficar com ela, ela precisa estar aqui. E isso não é verdade. Sempre que a gente se encontra, são dois seres humanos que estão na mesma posição. Na mesma posição. Relacionamento é sobre ser igual. Não existe hierarquia em relacionamento. Não existe alguém que é melhor e alguém que é pior. São duas pessoas muito incríveis que se encontram. Só que, essas pessoas ou sabem que são, ou elas não sabem que são. Quando elas sabem que são, elas somam e elas transbordam. Quando elas não sabem que são, elas se diminuem, elas competem. Elas entram em jogos que não fazem o menor sentido. E aí, viram relacionamentos ruins. Por isso que a gente fala tanto desse autoconhecimento, desse olhar para dentro. Porque, quanto mais você se conhece, mais você entra no relacionamento falando, eu sou incrível. Quer ver o meu lado incrível? Porque, talvez, você não conheça, mas eu posso te mostrar. E deixa eu ver o seu lado incrível também. Sobre isso. E aí, a gente vai definir se a gente quer. Eu com esse meu lado incrível. Se faz sentido, estar no mesmo momento, no mesmo princípio total. Com esse cara incrível. E, talvez, não seja compatível nesse momento. Não seja compatível com você, mulher incrível. Mas, vai ser compatível com outra mulher incrível. Porque, é um cara incrível. A gente está falando, óbvio, de pessoas normais. Não de psicopata, nem nada disso. Óbvio, né? A gente está falando de pessoas normais. Estão buscando relacionamentos. E, às vezes, vai ser compatível. E, muitas vezes, não rola... Não é que nem rola compatibilidade. A gente nem consegue se apresentar, se mostrar e extrair do outro quem o outro é. Exato. Assim, Lu, a gente precisa fazer uma avaliação do que é valor dentro de uma ambiência. Se você tem duas malas de dinheiro e você vai numa tribo indígena, você está pobre. Porque não vale nada aquilo. Aquilo ali não vale nada. Você precisa entender o que é valor dentro da ambiência que você está frequentando. Para que, de fato, você entregue valor aonde tem valor. Senão, você fica jogando, achando que você tem algo ou que você não tem algo. E só não teve um alinhamento do que é valor ali. Qual é a moeda? A moeda é escutatória? A moeda é sentimento? A moeda é só... Qual é a moeda? A moeda precisa entender para que você esteja no lugar certo e para o que você tenha, tenha valor. Uau! E a gente busca tanto valor no outro. Vamos, pessoal, olhar esse valor para dentro? Vai lá! Segue o Cobra. Me segue no Instagram. Deixa like nesse vídeo. Comenta se você gostou disso aqui para que a gente possa fazer mais vídeos dentro desse quadro aqui. Trazendo os homens e entendendo como eles funcionam. Fez sentido para você? Me conta nos comentários. E quero agradecer demais sua presença. Cobra, valeu demais. É sempre muito bom ouvir do próprio homem como ele pensa. Então, obrigada por isso. Eu que agradeço. Obrigado, galera. Bora! 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 Bora!